Olha que perigo nas estradas como nós falamos sempre. Três cavalos foram atropelados no quilômetro 58 da BR-235 em Itabaiana. Atenção, o acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O motorista do caminhão, ele saiu da pista, você vê pelas imagens, coitados dos animais. O caminhão saiu da pista depois dessa colisão com esses cavalos. Por sorte, o motorista não ficou ferido e, infelizmente, os cavalos vieram a falecer. Para o motorista, apenas danos materiais. Os cavalos não tiveram, infelizmente, a mesma sorte. Fica esse alerta. Nós falamos sempre, eu fico numa torcida para que haja maior concentração nas estradas. Falamos agora há pouco desse acidente, dessa fatalidade. Agora nós falamos desses animais. Os tutores não cuidam dos animais. Os tutores soltam os animais, deixam os animais à própria sorte. Acaba complicando muito, atrapalhando, inclusive, o trânsito. Colocando em risco as vidas dos animais e também das pessoas. Isso não se faz, tem que haver um rigor maior. Inclusive, no que se refere à fiscalização e responsabilização desses donos dos tutores. O acidente poderia ter sido evitado. Não fosse a irresponsabilidade do proprietário que deixou esses cavalos soltos na pista. Fica o alerta e fica também a nossa indignação com relação a isso que acontece de maneira sistêmica.